Você tá procurando pelo seu primeiro emprego? Porque nesse vídeo a gente vai ajudar você a preparar o primeiro currículo pra conquistar sua primeira vaga. A estrutura de um currículo pra um primeiro emprego não precisa ser muito diferentão, não. E, na verdade, se você quiser saber passo a passo, detalhadamente, como fazer um bom currículo, você pode olhar aqui nos cards que vai ter vários vídeos detalhados sobre o assunto. Basicamente, você começa o seu currículo colocando o objetivo que você quer. Esse é um campo que não são muitas pessoas que realmente utilizam. Então, você já começa por um diferencial. E nele, você pode colocar e adaptar vaga a vaga o que você quer. É um campo onde você pode mostrar que, mesmo sem experiência, você tá com vontade e muita energia pra entrar no mercado de trabalho. Nele, você pode colocar o tipo de vaga ou mesmo a área que você tá buscando. Por exemplo, se você tá no ensino médio, diga que você busca ser um jovem aprendiz. Ou se você tá na faculdade, diga que você tá buscando um estágio. O que importa é que você realmente coloque e adapte vaga a vaga do que você tá se aplicando e realmente pesquise e verifique qual que é a mais ideal pra você. Caso você ainda não souber qual é a vaga ideal pra você, você pode simplesmente deixar o cargo de fora e colocar algo como recém-formado com interesse na área de criatividade da publicidade na empresa X ou na empresa Y. Mas não esqueça de adaptar com o nome da empresa. Em segundo lugar, em vez de destacar suas experiências profissionais, comece colocando sobre a sua formação. E aqui, inclua principalmente aquelas formações formais, que você obteve um certificado. Depois que você descreveu suas experiências formais na educação, você pode colocar aquelas experiências informais, onde você obteve apenas algumas habilidades ou principalmente você teve várias experiências que te agregaram alguma coisa. O que importa é que você se diferencie e mostre que mesmo sem experiência profissional, você tem muito a agregar à empresa. Essas experiências que te ajudaram a te desenvolver podem ser aquele frila de Natal que você fez pra uma tia ou mesmo o trabalho voluntário, além dos estágios que você já teve. O que importa é provar que você desenvolveu algumas habilidades que são bem vistas pelas empresas e que você consegue trazer argumentos e entrevistas pra provar aquela qualificação. Essas experiências, mesmo que voluntárias, demonstram um interesse genuíno em ajudar uma causa e principalmente se desenvolver. Então é super bem visto pelas empresas. Outra opção ainda é buscar fazer cursos online na sua área de interesse e adicionar isso no currículo. Lembre-se também que é possível adicionar projetos de pesquisa que você desenvolveu durante a faculdade, principalmente aqueles que foi necessário habilidades como liderança e bastante resiliência. Mas atenção! Tudo isso que a gente falou até agora, não custa lembrar que você tem que descrever em poucas palavras e deixe pra falar de cada habilidade desenvolvida e principalmente cada detalhe dessas experiências na entrevista de emprego. Também não minta, muito importante. Caso o recrutador perceber, você provavelmente está perdendo uma oportunidade aí. Por fim, mas não menos importante, adicione uma seção de referências no seu currículo. Ali você pode adicionar nomes de pessoas que podem atestar e comprovar essas experiências e habilidades que você descreveu ao longo de toda a página. É só adicionar o nome, o cargo, o telefone e o e-mail da pessoa que a galera pode entrar em contato. Esperamos que esse vídeo tenha te ajudado a fazer o seu primeiro currículo. Caso você tenha alguma dica que te ajudou a conquistar a sua primeira vaga, deixe aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like e se você quer continuar acompanhando os nossos conteúdos, se inscreve no canal.